o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui hoje para postar aquela corridinha de qualidade que a gente sempre faz acabei de achar um aqui ó que vai me desafiar que eu desafiei para uma corrida né ele aceitou cara que vai ser esse carro preto aqui atrás que é o meu contra esse outro aqui na minha visão ganhei mesmo vai outra aí cara eu demorei a entrar na cidade passou quatro horas de uma meia hora de fila a música entendeu vamos lá vamos ela não é começa aqui como é que nós fazemos a gente tem que esperar lá ou é o que é vocês vão ficar aqui aí vai ele vai vai dar largada a gente corre a mão aqui vamos lá vamos lá então baixar a mão deixa eu sair da frente aqui por acaso eu fico pulando para você um pouco só é para você também ficou pulando também rapaziada vamos lá hein calma aí espera aí isso preparado preparado e isso aí na frente queimou largada mas esse carro dele é um avião também doida lá o jeito que vem ó e já tá atrás de mim o doido ó já tá atrás de mim já você é louco se é louco se carro é um avião maluco se eu moscar ele passa e aí eu vou louco cortou caminho ali em perdeu 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 acho que perdeu pega lá pega lá pega lá e tá nós hein rapaz não de que ele vai vai pegar o carro ué mas esse daí aqui ó não tá valendo a corrida não é tá bugado ele foi sair pirando o carro ficou tá bom demais foi mais bugado que tudo velho tira dele ele tira ele saiu empinando não mas aí tu perdeu aí é duas voltas eu só fui até primeiro porque eu tinha mas aí você desistiu você tava andando bem sei que não soltou o freio aí na hora que você saiu você ficou segurado o freio não não segurei lá no freio não tipo eu soltei aí do google quando ele foi arrancar traz esse carro aqui traz esse carro aqui que eu vou testar se ele segurar o freio e ele sair se na hora que sair você não soltar o freio ele vai ficar parado isso quer dizer que você perdeu porque você tem que soltar o freio senão ele fica parado daquele jeito mesmo né o menor já perdeu dois carros aí como é que eu faço para ficar andando desse jeito aí não normal pô só que que aconteceu ele não soltou o freio entendeu quando você não solta o freio o carro fica em final daquele jeito para ele ele tá fazendo coisa do Michael Jackson aí para tu ah não isso aí eu não sei como é que vai separar daí foi vai contar não é oi é legal você encontrar um aqui e menino é ruim cara cara caramba dois carros eu queria ter visto a primeira lá que eu demorei cara esse aí tu perdeu pô ele não vai querer pagar o carro não não vai vai bater olha aí aí sim vamos ver aí agora eu sei que eu sei que esse aqui eu vou perder ó cadê ó só faltava ó ele era para só ter feito isso aqui ó uau cara vai chover ele ficou preso ele ficou preso ah mas aí tu mas se você não soltar o freio ele fica aquele jeito quer ver deixa eu ver aqui não eu soltei o freio ó quer ver na hora que ele levantar e se segura o freio não vai ó e deixa eu ver o fogo vai encher ó e aí a minha mente tá ruim que só o brilho vai lá eu acho que essa parte da cidade aqui que é assim é bom né por aqui é bom para fazer corrida mesmo aí porque é a gente tem que organizar uns eventos mas eu não quero eu não vou querer com esse carro aí não porque é roubar o carro dele que é o jet não porque eu já tinha ganhado outro quero outro ah mas aí tu vai ficar com outro carro isso aí já é outro então fala para ele ou menor mas esse já é outro né morreu morreu ele falou morreu morreu não bateu o carro sem cinto o menor tá aí você tá batendo miguel mesmo não vazou tá de volta dele tá comigo é aí ele tá comigo é vai lá vai lá vai lá vou esperar você aqui e bora lá entra aí entra aí a lá com menor vacilão vai perder seu esse carro aqui não perdeu esse aqui perdeu o outro também como é que é porque eu não tava eu queria tá aqui na hora que dessa dessa do carro aqui aí carro dele parece que tem até nitro aqui a turbina aí é turbo cadê ué esqueceu de frear oxe aqui o carro dele não acredita o menor tá aí o menor já foi da água os boi ué 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 cadê o cara mano cara aí sei não esse cara aí acho que ele deu fuga aí para eu não pagar o carro em puxar onde foi que ele foi cara na água na água na água não morre não doido não morreu não morreu não morreu sei lá o carro dele tá aqui no final da pista o carro tá aqui parece que ele bateu não batendo bateu não se não o carro tava até torto não tá nem torto aí é e da pista ele tá achando que ele que ele deu fuga em para não pagar o carro certeza deu fuga aí posso acabou de vir aqui vai cadê ele final da pista aqui pô tá um pouco escuro pô tô enxergando a nada nada só vem reto vem reto só e cuidado eu acho que o menor vazou viu ué morri cara que ele foi bater d'água não o carro dele mas o carro dele tá limpo o carro dele tá ali não tá batido tá parado o merda ele não é malandro cara ele deu corrida do pé ó é por ele dele guardou o carro deu fuga pô daí foi malandro isso aí aí esse carrinho aqui pior que não dá nem para abrir é pô ele deu fuga ele deu fuga para não pagar o carro que ele perdeu vou ver o carro dele dentro d'água agora não não é era palavra de homem né mano o cara se ele travou ou não independente se ele travou na largada ele ainda me alcançou aqui ó na curva ele me alcançou pô ele travou porque ele quis pô ele travou porque ele foi empinar não não então ele travou mas dependente de travado ou não ele ainda me alcançou eu vi aqui nessa curva ele tava bem atrás de mim entendeu ele me alcançou foi fazer muito bonito cara ele viu que é perder pô deu fuga agora vou vai é sacanagem e aí menor do p2 chegasse agora na cidade bem vamos para cheguei agora vou chegar agora hoje tem outro cara aqui tem outro cara de ouvir a situação e aí você conhece esse cara aí esse aqui deixa eu ver aqui não se conhece o cara lá do que deu fuga aí ao menor não já tá na praça ele sempre tá lá vendendo os carros dele era aí pô e é foda aí peguei o número do pastor que o pastor conhece mais ele cara não comprou com a palavra é mano você é louco deu miguel fuga aqui eu bota fala pastor menino apareceu por aí se bem que o carro tá ligado né se bem que o carro tá ligado tá ligado ainda né só que não bate aqui no tempo tenta quebrar esse negócio na frente aqui ó tenta quebrar esse esse negócio essa grade a grade isso é mesmo dá não ver o portão tá não consegui vamos lá para vamos lá para a praça que ele vai aparecer lá que vai guardar os carros dele que tá tudo lá na na frente eu não sei se ainda tiver lá né que a gente viu será que ele não bateu mesmo voo nossa mas só se o carro tiver voltado para trás cara tem que estar lá embaixo na praia bora rodear é agora ver lá se tiver será que o cara bater no carro volta para trás então eu acho que não seria possível não mas bora ver será que o cara deu fuga rapaziada será que o cara deu fuga bom a pessoa não encontra ele correndo aqui agora assim ele não é doido e aqui no quebra também não mas também também por acho que não teve como ele fugir daqui porque não tem como pular e não foda e eu acho que ele deve ter acontecido alguma coisa ele falou morri aí acabou entendeu aí que ele é o mesmo é muito fácil e esse deu uma hora aí eu vacilou mesmo rapaziada perdeu o carro é bem que ele já tava com medo na hora lá que tá falando eu acho que esse carro dele é que quebrou e hoje morreu dessa praia aqui rapaziada quem sabe acho doido cair dali vai que morreu mesmo né o caramba e também esse carro dele aqui é um sabão viu e é mas esse aqui tava ganhando o meu tava ganhando e aí tava ele falou que tu rodou ele lá no final nada nada é doido não pera aí foi miguel por isso a gente tem dúvida não foi miguel é hoje eu vou dar uma olhadinha de boa aqui nessas pedra aí o cara não tá aqui não rapaziada morreu acho que morreu não se cair na água ele sobrevivia né tá afastado se fosse uma batida mesmo o carro dele tá encostado pior que é mesmo só o menor aqui na loja de roupa e aqui o doitado é que tá nadando galera caiu é acho que ele deu fuga mesmo hein é rapaziada o medroso fugiu a pra praça que ele deve tá lá o medo o medroso fugiu aqui rapaziada você é louco rapaziada eu vacilão cara eu vacilão demais tá maluco comigo é poucas queria ver se fosse comigo ele não queria carro ele tá lá ele deixou um monte de carro fora tá fazendo um evento dele lá de de carro carro antigo o pastor já até saiu da cidade aqui aquele que conhece rapaziada é o seguinte eu acho que eu já esperei acho que umas 10 20 minutos aqui esse cara esse cara não apareceu mano cara perdeu o carro postou a corrida perdeu o carro e deu um migué aqui que tô tá ligado para não pagar o carro e esse daí é bom para dar fuga engraçado é o biro limpo é pirulinho acho que tu conhece um cara da skyline azul foi deu conhecer sim mas esse cara daqui foi sem vergonha deu fuga vamos sair daqui que eu vou achar esse cara aí na rua ele vai ver só acho que ele vai lá para a prata depois se der sem vergonha isso daí é em cara vult rapaziada não vai ter o que fazer ganhei mas não ganhei vou ter finalizar esse vídeo por aqui né agora que tava com a gente aqui e se é preciso ficar esperto com esses apostas ocorrendo a pegou a visão dele é nóis rapaziada tomo junto em falou e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri